Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite, vai, deixa o baile seguir Diz que falta de sorte Trata o coração quebrado, fumando onda forte Várias bunda no lugar, mas nada que lhe importe Só de olhar lá no fundo do olho, eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhadas Fuma um vento e com gosto de hoje a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem mó bundão Essa bicha desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa bicha desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro